Olá pessoas, bem-vindos de volta aqui ao nosso Instagram, mais uma live comigo e com a Silvia Oliveira, hoje nós vamos falar sobre uma deusa grega que eu gosto muito, no livro da Mirella Faúra, ela faz parte das deusas negras, deusas escuras, mas não por conta da pele, é porque elas falam do nosso lado sombra, do nosso lado escuro, é uma deusa bastante antiga, que vem desde a Grécia antiga, e traz uma história muito interessante, né, e vem sofrendo influências, bastante coisa aí, e interfere ainda, né, fala bastante ainda no nosso inconsciente, no nosso inconsciente coletivo, é bastante interessante, né, tem deusas, tem pessoas que não gostam falar desse tipo de deusa, eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, né, agrega mais conhecimento, essa é a verdade. Então, estamos aí aguardando a nossa convidada, a minha parceira, né, já não é mais nem convidada, ano passado convidada pra vir, fazer uma live, outra, tal, agora faz com a gente aí rituais, faz um monte de coisa, tá, e a gente tá aí, né, juntas nessa parceria, né, mês que vem ela tá tocando aí os cursos dela, né, e bora lá, vamos movimentar, estamos aí pensando por um curso de magia pro ano que vem, né, tem bastante coisa pra ensinar ela também, aí vamos organizar isso tudo num curso e vamos tocar aí, o pessoal gosta bastante, né, das bruxices, né, de bastante magia, a gente vive a magia o tempo todo aí, é muito legal, muito legal mesmo, né, fazer algo assim pra ir ajudando a gente, né, no dia a dia, isso que é interessante, e a energia das deusas também entram, né, nessa, nessa coisa de magia, né, é isso aí, vamos ver se ela tá online, vamos ver o que tá acontecendo com a nossa convidada de hoje, cadê ela? Vamos ver, cadê Silvia? Onde está você, Silvia? Silvia? Bora lá, Silvia? Mandei um convite para Silvia. É, Edna, boa noite, tudo bom? Vamos falar de deusa grega hoje? Bora lá? Estamos aguardando aqui, ô, chegou ela, chegou quem estava faltando para animar festa, a nossa tão querida. Boa noite, deixa eu ver aqui, vamos liberar. Acho que foi, cada hora muda esse negócio aqui. Acho que agora foi, Silvia. Agora eu acho que foi, Silvia. Está acontecendo alguma coisa? Não está conseguindo, eu estou chutando aqui o pedestal aqui, o negócio. Oi, Silvia. Eu aceitei aqui o negócio? Não deu certo? Entraram ao vivo. O que está acontecendo, querida? Problemas técnicos. Agora foi. Cada hora muda esse negócio, né? A gente nunca sabe para onde vai. É. Mas agora está tudo certo, está tudo bem. Consegui entrar. Maravilha, maravilha. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Estou meio torta. Acho que agora vai. Bora lá. Vamos falar. Vamos falar desse arquétipo bem importante, né? Que é Hecate. É, Hecate. Antes da gente começar, eu vou... Eu sei que nós, esotéricos, a gente não tem o hábito de fazer os levantamentos bibliográficos das nossas pesquisas. Mas eu acho que isso é super importante, porque as coisas não vêm assim do nada para nós. É necessário que a gente tenha conteúdo e conteúdo para passar para o público da gente nesses 60 minutos. Então, as pessoas com quem eu busquei fazer essa pesquisa e essa live foi a professora Giovanna Souza Rose, que fez um estudo verticalizado sobre bruxaria ancestral e usou essa temática de Hecate. O professor doutor Cres Renato, que é mitólogo, sociólogo e terapeuta na área de psicologia junguiana, tá? Ele fez um estudo mitológico da deusa. Tive também que pesquisar teogonia de exílio. O que é teogonia? Teogonia é o estudo da árvore geneológica dos deusos. E para descobrir a origem da deusa, que a gente não sabe ao certo, eu tive que ir para a ficção e estudei Medéia de Eurípides. É muito antiga, ela é muito antiga. Às vezes você tem que viajar para lá. Exatamente. Bom, depois que eu já falei aí as vozes que estão revoseando na minha voz, vamos agora partir para a gente falar a respeito dessa deusa, né? Eu também, logo no início, quando eu estava esperando você, eu também citei aquele livro da Mirella Faúr, que ela fala sobre as deusas negras, mas não negras de cor. Por conta que é o lado escuro da gente, né? Exatamente. E quando a gente estava estudando Santa Saracali, também a gente falou a respeito das Madonas Negras, né? No momento em que a gente estuda, a gente tem o cristianismo, veio com essa ideologia que perpassa os nossos pensamentos, né? E a gente associa, sem querer, que todos os deuses e santas têm essa associação à etnia branca. No momento em que a gente entra em contato com os deuses, com as santas, de etnia negra, a gente entra em contato com a nossa escuridão. A nossa escuridão de entender que, em alguns momentos, a gente pode ter pensamentos negativos de preconceito e racismo. A gente começa a se vasculhar. E a gente precisa aprender a entender que a textura do cabelo de uma pessoa e a tonalidade da pele de alguém não define o caráter de alguém. Além da deusa falar que a mãe terra é negra, né? E a primeira aparição da mulher na face da terra é oriunda do continente africano. Então, a mãe terra, a representação da mulher é africana. E depois, com o êxodo da raça humana, foi mudando o nosso fenótipo. E aí, começaram a ficar os mulatos, os brancos, os índios, de acordo com a região e as condições climáticas. Então, a gente teve uma mutação, mas a grande mãe, a mãe mesmo, cientificamente, o primeiro surgimento, vamos dizer, da Eva, é no continente africano. Mas isso é outra coisa, né? Que a gente vai poder falar lá pra frente. Bom, Exíldo, né? Na teogonia, menciona a Hecate. A princípio, né? Segundo o Renato Kress, como a grande nutridora, a mãe, a protetora, aquela que cuida, aquela que é benevolente frente aos seus discípulos, ela concede as graças, né? E também concede as graças aos políticos, dando o dom da retórica. Então, segundo o mitólogo, a Hecate, ela não é o arquétipo. Hecate é a personificação do arquétipo da grande mãe. A gente... Interessante. Interessante. Mais um ponto pra aprender, ó. Exatamente. Eu achava que ela fosse um arquétipo. O arquétipo é a grande mãe, a deusa. E a deusa apresenta várias faces por meio das faces das deusas. Quem é isso da mitologia sabe mais? Literalmente, né? É superimportante. Eu acho maravilhoso o trabalho dele. O maravilhoso trabalho de Joseph Campbell, eles acrescentam, dão muita fundamentação ao nosso trabalho. Bom, então, a gente já tinha falado na nossa live anterior o que eram os arquétipos quando a gente estava taroteando com Jung. Mas não dá pra gente definir arquétipo assim... de uma maneira muito simples e direta. Mas de uma maneira mais assim... generalizada, o arquétipo, a grosso modo, é um conjunto de experiências humanas como a paternidade, a maternidade, o nascimento, os ritos de passagem, a velhice, a morte. Então, são experiências macros da humanidade. Já os contos de fada, só fazendo uma parte, fala mais do nosso inconsciente coletivo. Então, a Hecate, ela é a representação da nossa grande mãe a grande deusa, a representação da natureza, Gaia. Já na teogonia, com o decorrer do livro, a Hecate vai começando a ter uma nova personalidade, que é essa personalidade mais sombria, que atrai o quê? Os feiticeiros, os quitos de passagem, a arte magística. E é aí que a gente entra na nossa encruzilhada, entre nós, entre os mitólogos, e nós da bruxaria. Eles vão para um lado, e a gente vai para o outro lado. Nós resolvemos fazer as nossas escolhas. E na nossa escolha, a gente escolheu o caminho da bruxaria, da ancestralidade, da prece e da religião. Então, a Hecate também é conhecida como Tríplice, ou seja, a deusa dos caminhos. Hecate é o nome dado à deusa pelos gregos, e Tríplice é o nome dado à deusa pelos romanos. Segundo a professora Rosa Souza, a Hecate é filha de Nix, a deusa da noite com o caos, que deu origem ao universo. E a Hecate, ela está ligada a... Como ela é uma deusa Tríplice, além de ser dos caminhos, ela tem três faces. Então, ela tem a face da donzela, a face da mulher, da mãe, e a face da anciã. Que corresponde às luas, por isso que eu trouxe aqui a minha tiarinha, aqui a minha testeira, que representa a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Tanto que nós que somos discípulas de Hecate, todas as vezes que nós menstruamos, a gente precisa ter, além dos nossos absorventes íntimos, a gente tem o hábito de colher a nossa primeira regra. Num paninho de linho, colhemos e depois nós enterramos na terra como reverência à deusa e como oferenda do nosso ciclo. Então, essa deusa está muito ligada às questões da terra, às questões lunares e com o nosso sagrado feminino. Feminino. Perfeito, beleza? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Qual é a origem da deusa? A gente tem que vasculhar a origem da deusa. Não tem assim no livro de história. Surgiu lá na Grécia. Essa deusa pode ser, por exemplo, como a Lilith, que tem várias faces e ela pode até poder ser chamada Lilith como Sheikinah. o lado feminino de Deus. Então, a gente não sabe se vem da Suméria. Enfim, eu tive que vasculhar. E uma das maneiras de eu vasculhar foi por meio da tragédia de Eurípides de Medéia. Medéia, ela foi ela foi sacerdotisa do templo de Écate. Por isso, tem até um filme com a Calas que a gente percebe muito bem essa ligação de Medéia com Écate. Porque a primeira vez que eu vi essa peça, essa tragédia, eu não conseguia entender por que que ela dizia no início Ai, desgraçada de mim e dos meus males. Ai, ai de mim que fim será o meu. Ai de mim. Eu entendia na minha santa inocência que ela tinha matado os filhos e ela estava com remorso e que ela tinha cometido um crime torpe. Por motivo torpe. Quando você começa a ter essa ligação intertextual de Medéia com a bruxaria e a feitiçaria, a gente vai entender que esse Ai de mim significa que ela perdeu a conexão com Gaia, a conexão com Écate. Ela perdeu os seus poderes, ela perdeu os seus poderes por quê? Porque ela traiu a sua família, traiu o seu estado, roubou o carneiro de ouro pró a uma paixão, pró por confiar no seu marido e deu com os burros na água que ele depois que conseguiu o poder de novo largou Medéia com os filhos a Deus dará. E aí a gente pensa assim, por que que ela matou? ficou com ciúmes por causa da Glaucia? Não. Ela sabia muito bem o que o reinado de Glaucia e Glaucia fariam com seus filhos. Tortura. E a gente dizia, naquela época era bem... Tortura. Eles colocavam as pessoas dentro de um boi e elas iam sendo cozinhadas vivas. É pior do que morrer. É melhor você morrer na mão de mamãe do que morrer na mão da sua madrata. Aí o grande questionamento, Medéia é ré ou vítima da manipulação dos homens? Como diz Chico Buarque, mirem-se nos exemplos das mulheres de Atenas. voltando à digressão, Hecate é uma deusa grega. E ela deu... Hecate é uma deusa vingativa e se você pedir e não tiver critério, ela mata. Então, veja bem o que é que você pede para Hecate. Porque um dos instrumentos de poder de Hecate é a máscara. Ela revelou o que ela tinha que fazer com os filhos e demonstrou o que é que a outra ia fazer com os filhos dela. E quais eram as reais intenções de Jazão. É dura as tragédias, mas faz parte. Bom, e a gente estava falando a respeito que Hecate é a senhora da encruzilhada, que também é chamada de deusa tríplice ou deusa trívia. E o que que significa as encruzilhadas dentro de várias religiões, no candomblé, na umbanda, na bruxaria, na santeria, entre outras. A encruzilhada é o ponto nefrálgico de todas as energias. É um momento de pausa. E nesse momento de pausa, é o momento em que eu vou fazer a transmutação de algo em outra coisa. É um momento de trânsito. Certo? E agora, no nosso próximo bloco e tópico que eu vou falar, é a respeito da simbologia de Hecate. Eu vou falar um pouco da simbologia de Hecate fazendo um conjuro que eu mesma fiz no meu livro das sombras. Eu estou começando a ficar mais espertinha e eu estou deixando de ter livros mágicos e começando a fazer os meus próprios conjuros e as minhas próprias feitiçarias. Estou começando. Então, vamos, eu vou abrir o círculo para a gente fazer o conjuro e a partir do conjuro eu vou falando para vocês quais são as simbologias, tá bom? E a gente ao mesmo tempo vai conjurando, se conectando com a deusa e entendendo todos esses símbolos dela. Então, eu vou abrir o círculo agora, eu vou evocar o fogo, a terra, a água e o ar. Eu vou evocar agora os silfos, as salambandras, as undinas, os gnomos, as fadas. Vou evocar a grande deusa e o grande deus. Eu vou evocar as quatro moradas do norte, do sul, do leste e do oeste. Ecate, eu rezo por sua proteção, que sua tocha ilumine os meus caminhos, enquanto eu corro na escuridão. Me dá coragem para eu vencer os meus medos e as minhas inseguranças. Ecate, revela para mim tudo aquilo que está oculto e omitido pelos meus opositores. São as máscaras. Ecate, faça com que eu tenha coragem para olhar no meu espelho mágico, no meu espelho negro, que eu abrace as minhas sombras, que eu me empodere, que eu saiba quem eu sou e o que eu quero. Ecate, com a força do seu punhal, eu corto da minha vida aquilo que precisa ser cortado. Me dê sabedoria e discernimento para desapegar das pessoas e das coisas que já não me servem mais. Ecate, com a sua roda dos caminhos, traz a sua força para mim. novamente a sabedoria e discernimento em minhas escolhas. Que as minhas escolhas eu seja criteriosa e renuncie aquilo que eu preciso renunciar prol a coisas maiores. Me dê sabedoria, discernimento nessa hora. Que assim seja e assim se faça. Que assim seja e assim se faça. Nós temos também a corda ou o chicote. A corda serve para que? Para segurar a magia. Eu vou fazer a magia, a corda vai proteger a gente de espíritos malignos para não cortar a magia. Eu termino a magia mas até a coisa se concretizar e se firmar a corda está lá. O chicote serve para que? Para que a gente tenha disciplina perante a religião. A nossa religião não é dobrar os joelhos e aí eu vou rezar. Sermos religiosos domingueiros. A nossa religião exige disciplina estudo e principalmente é um estilo de vida. E a deusa cobra. Tá? E tem também o que eu não mostrei aí para vocês. Deixe me ver. A chave. A chave ela serve para que? chave de Hecate. Os caminhos. para abrir e para fechar aquilo que precisa ser fechado e abrir as nossas portas porque portas antigas não levam a novos lugares. Como é que a gente faz uma consagração da chave? Eu não vou poder fazer a consagração da chave para vocês porque que dia é hoje que lua é hoje minguante e a gente quer abrir os caminhos a gente quer crescer a gente quer expandir então na lua crescente ou na lua cheia o que é que vocês vão fazer? vão colocar no pires o que uma das ervas de écate a safrão vão mentalizar écate acender a vela fazer os seus pedidos assim que a vela terminar de queimar já tá consagrada perfeito as ervas as ervas de écate açafrão que eu mostrei pra vocês alho cebola essas ervas elas servem pra quê? pra banimento pra minguar pra transmutar junto com açafrão você pode fazer uso também de artemísia que trabalha com sagrado feminino tudo bem até aí tem também é as correntes também que é pra aprisionar as energias negativas e demandas e o que eu não falei também o cachorro écate tem um cachorro que é um familiar que se chama cérebro que também tem três cabeças e que ele é o guardião dos portais de tarta tudo bem perfeito posso seguir Rê pode tá perfeito então pra que que serve as encruzilhadas a gente falou que é o ponto nefráldico aí de energias mas a encruzilhada também representa os caminhos então écate na hora da gente fazer os nossos rituais né e a gente tá com as nossas dúvidas a gente sempre tem dúvidas então a gente pede pra écate trazer o bom caminho e dar para nós sabedoria e discernimento pra gente fazer escolhas e como a gente fez o nosso conjuro quando a gente vai fazer escolhas a gente precisa ter o que critério a gente vai ter que renunciar a algo em pró de outra então a gente precisa sempre fazer com encate escolhas que sejam criteriosas que a gente tenha discernimento responsabilidade e compromisso frente àquilo que a gente escolheu tá esse é um dos essa é uma das grandes características da deusa nos auxiliar a fazer escolhas que sejam assertivas e objetivas para nós a a encruzilhada que às vezes gera bastante confusão porque as encruzilhadas também estão associadas aos guardiões exus que abrem e fecham os caminhos e muita gente se questiona e até às vezes fala que hecate é pombogira pombogira é hecate vira olha uma uma saladinha entende que acaba misturando né é a medida que a deusa vai entrando nos países as pessoas começam a misturar com as culturas e a gente é bastante miscigenado conhece várias outras culturas aí acaba misturando com os cultos afros né realmente é muito parecido mas o culto aeca tinha muito antigo tá certo que a África também já existia né é um continente muito antigo também né de repente nessa viagem aí né é bastante parecido realmente aonde a gente faz as oferendas dela né de hecate também é bem parecido né lembra a gente não sabe quem partiu de quem olha Renilde eu vou dar uma batidinha aqui no meu pandeiro meu bem mas isso aqui não vai dar samba tá não vai dar sincretismo sinto muito não vai dar porque vira uma verdadeira viagem quem fala que hecate é pombogira pombogira é hecate meu viajou na batatinha tá agora eu vou lembra mas não é né lembra lembra mas não é vamos lá o que que é pombogira e o que que é hecate a pombogira segundo Rose Souza tá representa né entidades que trabalham no polo negativo da criação abrindo nossos caminhos pelejando por nós desmanchando feitiços e trabalhos em geral o que ela falou e citou pode pegar qualquer livro de candomblé de umbanda que isso aqui tá todo isso é de conhecimento geral comum e partilhado ou seja mesmo no umbral ainda existe luz na escuridão isso significa que pombogira e hechu não é diabo tá e nem o cernudo é diabo lúcifer é lúcifer e entidades da terceira e da quarta dimensão de quimbanda é outra coisa mas a gente não vai entrar nisso e o que que vem a ser hecate é a deusa que representa a grande mãe os mistérios da sombra e a feitiçaria logo pombogira é entidade e hecate é divindade o que é que essas essa entidade e essa divindade tem em comum hecate não é a senhora das encruzilhadas a senhora dos caminhos agora a gente vai lá no dicionário de símbolo apude renato cresta olha o que que esse senhor cita pra nós a importância da encruzilhada é universal liga-se a situação de cruzamento de caminhos que a converte numa espécie de centro do mundo pois para quem se encontra numa encruzilhada ela é nesse momento o verdadeiro centro do mundo lugares epifânicos e aqueles onde ocorrem aparições e revelações por excelência as encruzilhadas costumam ser assombradas por gênios ou espíritos geralmente temíveis com as quais o homem tem interesse em reconciliar nas tradições de todos os povos a encruzilhada é o lugar onde se erigem obeliscos altares pedras capelas inscrições lugar que leva a pausa e a reflexão é igualmente lugar de passagem de um mundo para o outro de uma vida para a outra passagem da vida à morte chevalier gian dicionário de símbolos o que é que eu quero dizer com isso se é que a ti está no domínio das sombras e das encruzilhadas e as nossas amadas povojiras as nossas senhoras da noite nossos queridos exus trabalham da encruzilhada eles transitam no reinado de quem de Ecate de Ecate tá foi lá bateu na porta de Ecate posso entrar posso fazer meus trabalhos para ficar mais claro navio e barco navio é navio barco é barco ambos são meios de transportes marítimos porém com funções distintas e estrutura distinta Ecate tem a sua fundamentação e as senhoras pombogiras e os senhores de Exus tem a fundamentação deles cada um com suas egrégoras diferenciadas faz sentido para vocês agora perfeito então Ecate é divindade senhoras pombogiras são entidades de egrégoras distintas e confundir uma com a outra completamente fora de questão beleza e as oferendas né para Ecate que eu deixei aqui um pouco para vocês vou me levantar eu coloquei aqui para vocês Ecate eu represento com grãos com arroz com sementes mel vinho leite azeite tá cebola alho pão e trigo é é bem engraçado porque Ecate ela é é a base da da gastronomia da gastronomia grega teve um momento na história da da culinária é e na na história da culinária para a gente distinguir quem era bárbaro e quem não era bárbaro durante a conquista do império romano é não tem uma frase que diz assim é diga o que falas que dir-te ei quem és lembra para saber que todo mundo para não morrer falava que era o que romano ou grego então se você era romano ou grego e sabia ler você era cidadão e você não era bárbaro aí todo mundo falava entendeu que era romano que era grego enfim aí os caras começaram todo mundo é grego todo mundo é romano o pai está de um cabelão vermelho tu é romano meu tu é grego não é entendeu aí pergunta para a pessoa o que é que você come ah eu eu como um bife e salgo esse bife no lombo do cavalo é um átila é um vagão então a base da comida romana e grega é o que a gente apresenta é a base da alimentação de Hecate que é o grito é o pão são os grãos é o leite é o vinho é o mel é o mel os ovos então é é a base de Hecate quando os romanos e os gregos comem eles fazem uma reverência a deusa e quando a gente faz o altar e celebra Hecate é diferente dos pratos de pombogira que a gente deixa na encruzilhada Hecate quando a gente deixava as comidas nas ruas nas encruzilhadas é não era pra apodrecer lá era para que os menos favorecidos comecem só para lembrar só para nos lembrar que a gente tem que deixar de ser mesquinho porque a terra é rica e a terra é oferece tudo de bom e do melhor para todos bonito é Hecate Gaia a grande mãe é próspera enfim é eu vou finalizar He o nosso trabalho hoje usando fazendo uso do caldeirão eu não sei se as pessoas querem participar porque hoje a lua é minguante e quando a gente está na lua minguante a gente vai banir e eu gostaria de saber o que é que vocês vão banir e quais são as dúvidas que vocês têm quais são as suas escolhas só mentalizem o nome completo de vocês e a data de nascimento de vocês eu vou mentalizar questões coletivas entre a guerra e a paz eu vou banir a guerra entre a fome e a abundância eu vou banir a fome entre o medo e a coragem eu vou banir o medo entre a ansiedade e a insegurança eu vou banir a ansiedade entre a inveja e a compaixão eu vou banir a inveja entre a sombra e a luz eu vou banir as nossas sombras que sombras são essas aquilo que eu não gosto nem de falar que eu sou que eu não gosto nem de dizer que eu tenho esses sentimentos entre a vingança e o perdão eu vou banir a vingança vou acender já em homenagem a Hecate sempre a gente acende a vela preta tá? vocês estão conseguindo me ver? toma a parte sua aí tá conseguindo ver? agora deu beleza colocar aqui nosso incenso de olíva no que ela gosta também pegar casca de alho é aquela coisa você tá se sentindo meio mal pesado às vezes a gente pensa assim casca de alho casca de cebola tomar banho de alho com casca de alho casca de cebola é realmente é super poderoso isso sabe gente porque tira muita blinda agente de ataques energéticos eu vou colocar nove dentes de alho por que nove? porque nove é fim de ciclo a cebola também tem o caráter de tirar as energias negativas já já vocês vão falar assim depois vocês vão sirva assim né vamos nos colocar no forno né vamos levar ao forno brincadeira tá é que a casca da cebola tem características também de blindagem energética perfeito aqui no Brasil como eu já tinha comentado com vocês é difícil a gente achar mandrágora tá então eu vou usar gengibre açafrão faz parte tá certo do enredo da deusa vou usar gengibre pra potencializar como eu venho da educação cigana eu vou usar caatinga de mulata tá que também faz uma limpeza no nosso perifírico e no nosso campo áureo como todo grego não ia precisar não vai faltar louro né gente o louro serve tanto para atrair quanto para banir flor de salgueiro por que que eu vou pôr flor de salgueiro já peguei muito cliente com problemas de espírito obsessor de intrusos mas a maioria das vezes são pensamentos negativos obsessivos que trazem esses obsessores então pra exortizar qualquer coisa os maus espíritos aqui né botei a temícia também pra ativar o nosso sagrado feminino colocar o álcool aqui esqueci sangue de dragão tá que também ativa acelera os nossos desejos o caldeirão já representa o útero da deusa tá vou dar o álcool todas as dúvidas conflitos dilemas e contravérsias ela vai dar o bom caminho para nós siga a intuição de vocês vamos vamos vanir aquilo que precisa ser vanido que ela queime e transmute os nossos medos as nossas inseguranças traga para nós o autoconhecimento de si mesmo coragem para enfrentar as virtudes e inspiração para deixar de focar nos problemas e focar nas soluções que assim seja e assim se faça que assim seja e assim se faça que assim seja e assim se faça Vou colocar agora a roda de ECAT para potencializar o nosso trabalho. A corda está aqui, porque qualquer demanda negativa que tiver está no círculo. Aí vocês podem me perguntar o que eu vou fazer com aquilo que está dentro do caldeirão. Simples. Eu tiro, lavo o caldeirão, coloco isso tudo dentro de um plástico e devolvo a terra. Vamos olhar agora para a nossa chave que já está consagrada. Vamos colocar aí uma projeção, uma tela branca. E já ver os problemas que vocês estão enfrentando, já foram solucionados. Quanto mais detalhes vocês tiverem desses problemas, de como ele foi solucionado, mais rápido é a solução para vocês. Vamos respirar profundamente e soltar o ar pela boca. E vamos agradecer. Uma das grandes dificuldades da humanidade é agradecer e ter gratidão. Gratidão pela saúde, gratidão pela comida, gratidão pelo nosso emprego. E agradecer que hoje, Hecate, despertou a serpente da nossa Kundalini, que fica aqui, ó, no nosso boxe. Da gente largar de ter medo e achar que não está pronto, porque nós estamos. Prontos para vencer, para conseguir o que a gente bem entender, porque nós somos centelhas divinas do poder divino. O mundo está ao alcance das nossas mãos. Basta a gente acreditar neles, mas acima de tudo em nós e no nosso potencial. Se a gente não acreditar em nós, quem é que vai acreditar? Eu vou desfazer o círculo agora. Agora, vamos agradecer o grande Deus, a grande Deusa, a senhora das sombras, Hecate, as nossas senhoras Pumbogiras, os quatro elementos do fogo, da terra, da água e do ar. E vamos nos despedindo e agradecendo e oferecendo as nossas reverências à Deusa. E vamos lá. Cai pra nós, ó No baralho das bruxas O cone Que representa o quê? A nossa fé Onde é que nós estamos Focando o pavio da nossa vela? Foco Porque como diz aquele Aquela frase de Dorothy Não é da Dorothy Alice nos País das Maravilhas Lembra do gato? O gato não dizia Pra quem não sabe o caminho Qualquer caminho é válido Então foque naquilo que vocês querem O atame Que representa o quê? A força, a coragem Vai ter que desapegar de coisas Que já não servem mais Aquilo que te afunda, te pesa Aquilo que pesa, afunda Vai ser dolorido? Vai Mas são ciclos que se fecham Ciclos que estão se iniciando E aceita esse novo ciclo Com alegria É que a gente tá trazendo Para vocês Na encruzilhada Um novo caminho O renascimento Lembra da serpente A Kundalini Desperte o seu poder O seu poder pessoal O desenvolvimento da sua segurança Do seu potencial Ó os familiares Que significa o quê? Os nossos familiares Os nossos animais xamânicos Estão do nosso lado A espada Novamente Cortando Todas as energias Negativas Todas as demandas Cortando E invertendo Registros deformados O que os ciganos Falam pra nós Abundância Abundância para vocês Com a carta Dos peixes Coloque seus talentos Em prática Para colher os frutos Dos seus esforços Cortes Em algumas situações Serão precisos Mas são cortes Que vêm para bem É deixar o velho Para abrir Para abrir espaço Para o novo E o que é que a Pum Vogira Dona Maria Padilha Vai falar para nós Para a gente encerrar Notícias distantes Olha o Pum Vogira Aqui Nos ajudando Nos auxiliando Confirmando Que está aí O nosso caminho Desfazendo Peitiçaria Macumbaria Pensamentos negativos Pessoas que estão Atrapalhando Os nossos intentos Só que Está pedindo Para a gente Virar a página Sobre muitas situações Então a gente Tem que liberar O que minha gente? O perdão Porque a vingança Ou aquele sentimento De justiça E de retratação Às vezes Não é a gente Que vai conseguir Deixa isso tudo Na mão das Pum Vogiras Da Mestre Canauim No Mestre São Germão Porque aqui O planeta Terra É um planeta de expiação Ninguém desencarna Sem girar a catraca E pagar Vamos tratar De ser feliz Novamente a espada Abrindo e cortando Os registros Deformados E eles peleando Por nós É catipu Vogiras O povo da esquerda Cuidando de nós A espiritualidade maior Também cuidando de nós E a vela Dizendo para a gente Nunca perder a fé Me lembrou A vela Me lembrou Uma música Da Marina Ela diz Que Ai Que se a gente Não se lembrar Dos deuses Eles deixam De existir E se a gente Não se lembrar De Ecate Das senhoras Pombogiras Dos nossos deuses Da nossa fé A gente perde A gente perde A fé em si mesmo E ai a gente Deixa o medo Tomar conta Da gente E quando a gente Deixa o medo Tomar conta O medo cresce A gente tem que Enfrentar a situação E saber Que eles estão Que a gente Não depende Exclusivamente De nós Eles estão aí Atuando Em nós Nos ajudando Nos auxiliando Cuidando de nós Pelejando por nós Basta a gente Dar oportunidade Para que eles Atuem E fazer a nossa parte É isso gente Muito obrigada Gratidão Pela credibilidade No nosso trabalho Que Renil Diz eu E toda a equipe Da Agnes Estamos aqui Para trazer Esclarecimento Trazer Informação Cultura E agradeço Enormemente A presença De vocês Não esqueçam De ativar O sininho No Youtube Para a gente Poder notificar A nossa Carga horária E as notificações Dos nossos Perspectivos calendários Muito obrigada Por tudo E você quer Falar alguma coisa Rê? Agradecer Foi muito bonita A exposição Bastante esclarecedora Aprendi Com isso E só complementando Ecate Ela Traz Ali O nosso Contato Com nossas Sombras E Muitas vezes A gente precisa De trabalhar Essas sombras Para a gente Ir adiante Então Se não consegue Sozinho Tem sempre Um terapeuta Tem sempre Um terapeuta Floral Um psicoterapeuta Enfim Então Ecate Ela faz Com que a gente Tenha contato Com essas sombras Por isso também Que é a deusa Da sombra Sim E como a gente Estava falando Da simbologia A sombra É representada Pelo espelho negro Também Sempre tiveram Essa preocupação Olhar para as nossas sombras A gente não desapega A gente dá 360 graus E não chega A lugar nenhum A gente termina Na mesmice E o que é Que a deusa fala Vai ter que cortar E a gente vai ter Que dar entrada Para o novo Por isso que vem Muito a foice Deixar o nosso Velho ego Para dar entrada Ao nosso novo ego Como diz No tarot É a carta Do renascimento A gente precisa Se a gente Fica Preso No passado A gente Experiencia A vida Como se fôssemos Mortos Vivos E deixamos De experienciar Muitas coisas Por medo Por insegurança E até Sofrendo Por situações Desagradáveis Numa Suposta Na zona De conforto Que não é nada Confortável Verdade É se abrir Para o novo E abandonar Crenças limitantes Que Renil Diz como Psicoterapeuta Pode nos auxiliar E nos auxiliar Muito Com trabalho De escuta Clínica Intervenção E aconselhamento É isso Gratidão Gratidão Silvia Pela live Gratidão A todos Que estiveram Presentes Aqui Que ainda Estão Presentes E os que virão Vai ficar Aqui No nosso Instagram E também Depois eu vou Postar lá No Youtube Para o outro Público de lá Também Poder apreciar E aprender Mais um pouquinho É isso aí Gratidão Imensa Ótima Semana A todos Estamos começando Semaninha produtiva E até a próxima Live Até a próxima Né Silvia Sim Exato E um abraço Reikiano Em todo mundo Beijo Beijo Até mais